Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Odá, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento estou trazendo aqui pra vocês um campo de futebol, é isso mesmo, cara Onde dá pra você tirar um futebol, provavelmente, aqui na cidade de Los Santos Porém, não temos bola, não temos a opção de jogar, tirar um rachinho Eu acho que era uma coisa que deveria ser acoplada Esse campo eu conheço há bastante tempo, só que aí eu acabei vendo no canal de alguns amigos Eu acabei vendo aí, simplesmente, o local onde tem uma bola E aí com isso eu falei, eu vou trazer também pra galera Então mostrar que realmente, aqui além de ser um campo de futebol propriamente dito Com todas as marcações de um campo de futebol Duas traves, meio de campo, área Todas as marcações certinhas de um campo de futebol Além de tudo, ainda tem uma bola aí, né, no mapa, então eu vou mostrar pra vocês Então como vocês podem ver, eu estou mostrando aqui a localização correta deste campo de futebol Então nós estamos aqui, certo? Então agora eu vou mostrar pra vocês, aqui eu vou dar um cortezinho no vídeo Já chegamos aqui aonde está a bola Então eu vou mostrar pra você que dá pra você passar o pé em cima da bola Chutar, meio que chutando a bola ali Você faz um esquema como se estivesse chutando a bola Então esse aqui é o local onde você vai encontrar a bola de futebol aí Pra que você possa trazer aí, somente por questão de curiosidade E matar um pouquinho da sua curiosidade Está aqui, ó, debaixo desse sistema de esgoto Como vocês podem ver do lado direito, eu vou colocar a pistola na mão Hum, pistola rosa Colocar a pistola na mão e aí como vocês podem ver Você vai dando tiro na bola aí, ó Aqui eu estou mostrando, estava querendo ver se tinha alguma outra coisa referente A futebol, além dessa bola, mas não tinha nada ali Tem dois pacotes aqui, mas apenas sujeira E como vocês viram, nós estamos em um córrego E aqui você vai atirando, aí a bola vai, certo? E a bola vai se movimentando Então é assim, a bola pra mim se movimenta Pro cara que está comigo ali, que no caso é o Gui Kiramashidi, é o Guilherme Eu vou chamar ele de Guilherme apenas Ele sabe que é ele, então eu não preciso ficar tocando trombeta aí, certo? Ele me ajudou a gravar o vídeo Já sabia onde estava, mas eu estava sozinho Falei, ah, precisava de mais uma pessoa pra poder gravar esse vídeo E acabei chamando ele no momento a qual eu estava só Então, como vocês viram aí, dá pra você brincar aí Tipo, meio que tirar um coco, dar uns dibri doido Aí se você conseguir acertar a bola, logicamente Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda, favorita o vídeo, não era inscrito do canal Gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos Não posso dizer pra vocês se é um easter egg Vocês vão deixar aí na descrição Se vocês acham que é um easter egg Mas é uma referência bem interessante Sobre um campo de futebol lá embaixo E aqui uma bola de futebol Também que poderia ser uma bola de vôlei, de basquete Mas não, é uma bola de futebol mesmo Propriamente dita Então desde já, meu, muito obrigado Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui!